Bom dia pessoal, aqui é o Pós um Prontinho com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal. E hoje pessoal, eu estou com mais uma super dica para vocês. Hoje nós vamos mudar o assunto, não vamos falar de estaquia e sim de inseticida. Estaquia é a horda aí, cheia de praga, coxilhões, pulgões, tudo e tudo, destruindo alface, couve, comendo tudo, perturbando sua vida, sua horta, arrasando o seu dia. Chega disso, aqui eu trago a solução, comigo é tira e queda, praga comigo, eu mando logo o beleleu. Estou com uma super receita, um inseticida a base do alho. É excelente para você, você vai pulverizar suas plantas, aí vai ser a solução, vai ser chá e benção. Depois você vai voltar aqui e vai comentar o resultado. Então vamos para o vídeo, chega de mais delongas e vem comigo. Então vamos lá gente, é muito simples, muito fácil para nós efetuarmos esse inseticida. E se você está com problema aí com coxilhões, pulgões, etc, qualquer tipo de praga gente, que for na folha da sua hortaliça aí, vai estar ajudando a combater. Pode fazer que dá certo, tem resultado. Depois você volta aqui para estar comentando. Nós vamos precisar de, depende da sua quantidade aí, da sua hortaliça, você pode utilizar 2 litros de água, 1 litro de água. Nós vamos utilizar um liquidificador, uma bomba, você pode ter um pulverizador aí, tanto faz. E nós vamos utilizar o que? O alho gente, aqui está o segredo. Você pode utilizar já o alho ralado, ou você pode utilizar 1 dente de alho só gente. 1 dente de alho, você vai utilizar para 1 litro de inseticida que nós vamos fazer. Então vamos lá, como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar gente, o liquidificador, como vocês estão vendo primeiramente, e vocês vão adicionar a água. Nós vamos adicionar aqui, uma coutilha razoável de 1 litro. Vou estar mostrando a vocês, está bom. Isso aqui já só dá, para nós estar fazendo. O que é que nós vamos fazer agora? Gente, agora nós vamos utilizar, se você tiver o alho ralado, você vai botar meia colher de sopa. E se você tiver o dente do alho, você vai botar um alho inteiro aqui dentro. Eu vou utilizar um alho inteiro, vou fazer esse procedimento. É só você botar aqui, ó, um alho e ralar no liquidificador. Vou botar a tampa. Vou bater e já já chego para mostrar a vocês como ficou. Acabamos de bater aqui gente, no liquidificador. Vamos estar mostrando a vocês como ficou. Como vocês estão vendo, está todo espumoso. Olha como é que fica o alho ralado dentro. E agora, após estar pronto, nós só botar agora na bomba e utilizar. Não gente, ainda não está pronto. O que é que nós vamos utilizar agora? Depois. O cheiro, gente, é bastante forte. E você vai ver que vai ter resultado na sua horta. Só basta você fazer o passo a passo. O que é que nós vamos fazer agora? Depois que nós utilizarmos esse método. Nós vamos pegar agora uma tigela de alumínio. Vamos levar para o fogo durante a fervor, gente. Quando ferver, você desliga. Você vai botar e vai botar no fogo durante o ferver. Ferveu, desligou. Quanto tempo demorou para bater aqui, gente? No liquidificador. Um minuto está bom, gente. Um minuto já está certo. Você já pode estar utilizando esse procedimento aí. Vamos levar agora para o fogo. Daqui a pouco eu chego para trazer a outra parte para vocês. Voltamos aqui, gente. Como vocês estão vendo aí, já está pronto. Desculpem a zoada aí dos vizinhos aí, gente. Mas, né? Temos que ir regravar. E aqui que está o maior segredo, gente. O que é que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar um pedaço de sabão, desses de barra. Você vai utilizar um pedaço. Vai sacudir aí, ó. O cheiro é bastante forte, gente. O cheiro é muito forte. É de alho. O cheiro é muito forte. E aqui que está, gente. Vocês vão mexer, vão mexer, vão mexer. Gente, você vai mexer e vai deixar esfriar totalmente. Por que, gente? Tem que botar esse sabão aí. Por que, gente? Ele vai dar legalidade à sua... A sua experiência. Ele vai deixar meio cremosa a água. E quando você fazer o aplicamento, ele vai pegar sem nenhum problema, facilitando para você. Então, você vai até acabar tudo o pedaço. Pode ser sabão líquido? Pode sim também, gente. Então, é isso aí. Nós vamos esperar agora esfriar esse procedimento. Vamos botar na nossa bomba e vamos aplicar. Só um momentinho. E daqui a pouco nós voltamos de novo. E nós estamos aqui com essa muda, gente. É como vocês podem ver, ó. Os pogons que estão fazendo. Nós vamos fazer esse... Vamos efetuar esse projeto aqui. Vamos aplicar. Já botamos na bomba. É... Não tem como fazer com a mão só. Portanto, vou fazer aqui agora. E daqui a pouco chego para mostrar o resultado. Como vocês estão vendo, gente. Está toda borrifada. Terminamos esse projeto. É... Lembramos, gente. Que quando vocês for fazer isso, você tem que fazer no período da tarde. É... O cheiro, gente. É muito forte mesmo. Vai impedir que o germe, todas essas pragas, invente de vir para a sua planta. Como vocês estão vendo, tem uma pimenta aqui. É uma pimenta de moça. E estou cuidando. E... Depois nós estamos trazendo aí próximas notificações para vocês. O vídeo de hoje foi isso aí. Espero que vocês gostaram. Se gostou, dá o joinha aí. Compartilha. É... Amanhã nós estaremos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo programa. Fiquem com Deus e tchau, tchau, gente.